Muito bem, telespectadores da Docton TV, amigos internautas, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 28 de junho. São exatamente 11h30 da manhã e nós estamos aqui para dar um recado para os proprietários de veículos automotores. O Detran de Minas Gerais prorroga o prazo de exigência do licenciamento de 2020. O Departamento do Trânsito anunciou a prorrogação dessa exigência nesta última segunda-feira para os carros que são emplacados aqui dentro do Estado. Segundo o próprio Detran, um decreto estadual foi emitido no dia 15 de junho, estendendo para o dia 31 de dezembro de 2020 a exigência desse documento. Em razão da prorrogação do estado de calamidade pública dentro dos termos do Decreto Estadual nº 48.205, de 2021. Essa portaria entra em vigor no dia 1º de julho deste ano, ou seja, no próximo mês. Vale ressaltar que esta medida vale somente dentro das estradas estaduais e federais que cortam todo o Estado de Minas Gerais para os carros emplacados no Estado. Ou seja, se seu carro esteja emplacado dentro do Estado de Minas Gerais, mas porventura você seja abordado pela Polícia Militar Rodoviária de outro Estado ou pela própria PRF, fora do âmbito do Estado de Minas Gerais, você está passivo às penalidades implicadas dentro das leis. Ou seja, você pode ser autuado aí com uma infração de multa. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.